O correspondente, sobretudo na capital francesa, o facto que foi prejudicial à cobertura do atentado terrorista à publicação Charlie Hebdo e, posteriormente, em Bruxelas, no dramático atentado em que o correspondente estava ausente em férias. É óbvio que nenhum destes acontecimentos se anuncia, mas a empresa tem que estar sempre preparada para ter soluções de recurso.